Bom dia, Cidade. As notícias que iniciam o seu dia. Bom dia, Cidade. Cidade. Bom dia, Cidade. Bom dia, meu irmão Ivan. Bom dia, os ouvintes da Rádio Princesa. Novamente, agradeço o convite de poder estar aqui conversando com vocês. Me desculpe a voz, é que nessa última semana a gente tem trabalhado pessoalmente, através do celular o tempo todo. Então, a gente com a voz praticamente é o nosso objeto de trabalho. Bom, você sabe mais do que eu disso, e a gente não tem esse preparo como vocês são preparados para o dia a dia com a voz. Mas, realmente, Ivan, estamos vivendo esse momento único, que se agravou nos últimos dias. E, infelizmente, os números aumentaram. A gravidade da doença parece que aumentou, não só em Xancherê, como em todo o Brasil, mas, principalmente, nós, a região oeste aqui, estamos passando um momento bem delicado. Do Chapecó e Xancherê, acho que vive o pior momento da pandemia, né? Que eu diria que seria, talvez, o meio da pandemia, né? Que loucura, doutor, né? Assustador mesmo. Você agora também está vendo o Rio Grande do Sul, aquela região de fronteira com Santa Catarina aí. É. Bandeira preta também. Preta, né? Rio Grande do Sul preto, aqui todo vermelho, estado todo, né? Paraná, com informações com familiares, colegas, ainda a coisa lá não está tão quanto aqui. Mas, Maringá, já tive informações que os hospitais também já estão sem leitos de UTI. Hospitais particulares, hospitais relacionados ao sistema de saúde, já estão buscando novas alternativas para a abertura de novos leitos a nível de UTI também. Então, lá também vai repercutir logo, logo. Bom, doutor, eu quero dizer de público aqui o orgulho que eu tenho do irmão, do amigo, do profissional, porque, diante desse momento em que realmente precisamos de pessoas, você também, além de toda a tua atividade profissional, abre um espaço e tira aí um bom tempo, tanto é que está aí quase sem voz aí, de tanto atender, de tanto ajudar, de maneira voluntária também, porque o momento precisa disso. É, Ivan, a gente, desde que começou a pandemia, a gente começou, devido ao fato de você ter muitos pacientes, eles começam a te ligar. E tu não pode abandonar quem que eu ia indicar para eles procurarem, para ajudar neste momento. Sabendo, né, que nós temos o serviço hoje também aqui na cidade, da Dr. Home, que está dando um show de atendimento, né? Mas eu também tenho que assumir um pouco essa responsabilidade junto aos meus pacientes. E deixo claro que, como desde o início, eu, André Augusto Martins, sou o médico a favor do tratamento precoce, não questiono mais nada disso, né? Eu comecei a tratar pacientes COVID, não presencialmente, em função da preservação do ambiente do consultório para os pacientes que me procuram por outros motivos. E acreditei, e acredito, estudo isso dia a dia, busco informações que possam ajudar meus pacientes. E a coisa vinha, teve um momento de piora, melhorou, desapareceu os pacientes, ficamos felizes, mas começou a voltar, 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 e agora está nessa fase. E em função disso, né, trabalhando assim, a gente também, devido à proximidade que a gente teve aqui na cidade, de pessoas como você, como outros, outros teus colegas, e a gente vive hoje, a gente vive a sociedade chancherê, né? Eu me sinto chancherense. Eu tive aí um pedido, né, vindo do nosso prefeito Martarello, pedindo uma ajuda, que eu já tinha oferecido para ele o que eu pudesse ajudar, em função do momento político que também acontece, imagina, sobrecarga, tudo. E ele me pediu, né, há uma semana atrás, bem nas manhãs de segunda-feira, uma ajuda, né, o que eu pudesse fazer para poder ajudar aí o sistema também. Eu me propus ao voluntarismo, né, vou continuar fazendo, não fui lá só uma única vez. Fui quinta-feira, trabalhei, fui sábado olhar alguns pacientes que estão internados lá, tem pacientes internados no Helio Ortiz, e fiquei impressionado, Ivan, com a qualidade que eles estão sendo vistos lá, está tendo o suporte do Hospital São Paulo também, né, acho que acredito até de equipamentos, alguma avaliação mais detalhada, está uma coisa legal lá, né, e vamos continuar, né, essa semana temos dias lá para ir, né, hoje acabando o expediente, vamos ajudar também, e é o que a gente pode fazer, eu acho que cada um pode fazer a sua parte, né, Ivan? O médico faz a parte dele, o empresário faz a parte dele, o cada profissional com sua função. Tinha fisioterapeuta lá, tá, fonoaudiólogo lá, cara, assim, ó, o pessoal se comove, sabe, o pessoal vai, os pediatras, meu, show de bola, pediatras, as pediatras aqui de Xancherê foram lá atender crianças, cara, porque o Covid começou a pegar as crianças também. Que coisa, né, doutor? Bonita atitude, viu, Ivan? É, não há dúvida nenhuma, né, lindo esse lado humano, esse lado de solidariedade, de olhar para o próximo. Muito, muito bacana, eu acho que isso daí é uma fase, nós vamos passar nos próximos, diria, semanas aí meio pesado ainda, mas vai diminuir, Ivan, vai diminuir. Doutor, agora para diminuir é preciso que também as pessoas ajudem, né, e nós até falávamos aí sobre alguns acontecimentos aí final de semana, durante a semana mesmo, de pessoas que não estão comprometidas com esse mercado. Pois é, né, Ivan, tu tá ali, né, a hora que sobra um tempinho, tu vai na rede social procurar alguma, ver alguma coisa, se atualizar também, porque a gente fica desatualizado aí do que tá acontecendo, notícias, né, e aí tu vê, polícia vai lá ao lugar, festa com não sei quantas pessoas no interior de Faxinal dos Guedes. Pô, cara, o que é isso? Festa? Aglomeração, gente sem máscara, bebida, conversa, perto. isso daí é disseminação, né, essas pessoas vão voltar pra sua casa, tem o vô lá, tem a avó, tem o pai, tem o filho, tem, não tem, não tem explicação, cara, fique em casa, vão dormir cedo, vão se cuidar, pra tá bem, pra trabalhar no outro dia, senão daqui a pouco não vão poder trabalhar, isso daí repercute em todo o sistema. Aí tu passa aqui nas ruas, aqui em Xancherê, ontem, final da tarde, né, a gente não cita qual rua, mas três, quatro carros parados, caixa, caixa em cima, você vê na caçamba da caminhonete, caixa de isopor, geladinha, tomando uma geladinha, conversando, como se fosse ali, uma beira, uma beira mar ali, de férias mesmo, E isso tudo acontecendo aqui. É, ontem, é tudo isso que tá acontecendo. Final do dia, né, cara, tá certo? Talvez a polícia não viu, porque também estão ajudando de uma outra forma, né, com certeza, não houve nenhuma denúncia também. E ninguém tá dizendo que isso não é permitido, só que nesse momento não é hora pra isso, né? Não é pra tomar uma cerveja. Eu posso também ir comprar uma cerveja, tomar uma cerveja, posso, né, os restaurantes, acho que eles estão trabalhando com capacidade limitada, tudo bem, a gente não, todo mundo tem o direito de ir jantar, de ir sair, mas pessoal, se der pra ficar em casa, fica em casa. Isso. Tu entendeu? Fica em casa, faz um pedido, alguém traz lá uma, né, quer tomar uma cerveja, compra ali no posto, tu pode pegar ela no posto, leva na tua casa, senta lá na frente da TV, vai assistir os colorados perder lá. Aquela aglomeração desnecessária, né, Doutor? O exemplo que tu vai dar, cara. Agora de manhã, sair pra correr, pra correr, bonito ver, bastante gente fazendo atividade física, cinco e meia da manhã, já bastante gente na rua, um dia bonito, e as pessoas caminhando com máscara, sem ninguém na rua, a rua totalmente aberta, e as pessoas caminhando, desculpa, falei errado, caminhando com máscara, tá, no casal, casal com máscara, eu correndo com a máscara, só que como eu corro, desvio sempre das pessoas, sempre procuro deixar livre pra respirar melhor, mas a hora que eu vou de encontro com uma pessoa, a hora que eu vejo que tem vindo alguma pessoa, mesmo que ela esteja longe, já coloco minha máscara e mantenho ela por um período, pra depois voltar a baixar ela. Então assim, a cada um tem que fazer a sua parte, se a gente não fizer a parte, não vai diminuir os números, lógico, todo mundo vai pegar, acredito que todo mundo pegue, acredito que logo, logo vai diminuir o número de contaminação, vai, só que peraí, vamos fazer a parte agora, o que quer ficar em casa 10, 15 dias sem tomar uma cerveja na rua, o que quer sem, né, sem fazer uma aglomeração, uma festinha, parece que eu vi mais alguma notícia aí, numa cachoeira também aí, mas não sei quantas pessoas, cara, ninguém, todo mundo é livre, todo mundo é livre, mas é desnecessário. Aí que é o distanciamento, isolamento social, que você tanto se perega, distanciamento e isolamento, ou fica em casa, né, fica em casa. Doutor, quais são os sintomas, e quem está acompanhando a gente, de repente até, o que eu posso fazer, agora vamos partir aqui para uma orientação mais profissional, o senhor quer um profundo conhecedor aí. Eu vou dar a conduta, isso, por favor, nos ajude aí. A conduta André Augusto Martins, tá, nem fala em cardiologista, paciente me ligou, começou hoje, com dor de cabeça, dor de garganta, corpo pesado, tá, teve um pico de febre, não fique esperando em laboratório, fazer exame de cotonete, não fique esperando em laboratório, tirar sangue para fazer sorologia de covid, vai dar negativo, porque demora dias para positivar. E o que positiva mais rápido ainda, é o RT-PCR, que é o famoso, aquele do cotonete, mas ele não dá no primeiro momento, no dia 1, no dia 2. Tive a dor de cabeça, tive a febre, tive o corpo pesado, não adianta ir lá fazer o exame. Não. Por quê? O que acontece? Eu vejo na face das pessoas, a pessoa não quer pegar o coronavírus. Ninguém quer, né? Tem pessoas que têm medo, de pegar o coronavírus. Quais seriam os motivos? Primeiro, medo de ter a doença, e evoluir mal. Concordo com a pessoa. Morrer. Morrer, né? Segundo, tem gente que não quer parar de trabalhar. Muito importante, depende de toda a família, muitas vezes, né? Tem gente que a família depende totalmente do cara. Cara, vou dar um exemplo, um profissional assim, que eu acho que se para, para de ganhar. Vamos dizer, um profissional autônomo, um caminhoneiro. Isso. Um pedreiro, um servidor, né? Isso. É, isso aí. Beleza. O cara, ele está com sintomas, mas ele está com medo de falar que está com sintomas, por quê? Taxista, né? É, porque ele vai parar. E se ele parar, meu amigo, é sete dias no mínimo, dez dias sem trabalhar. E ficar em casa. E dez dias sem entrar nada. E dez dias, tendo conta chegando, e dez dias em casa, né? Complicado. Complicado. Então, tu já coloca. E se o acompanhante fizer certinho, tem que ficar quatorze. E se o acompanhante for autônomo também? Meu Deus. Ferrou, né? Lógico. Então, outro motivo. Então, eu tenho notado que as pessoas estão escondendo. E tem mais o terceiro. E aí, escondendo, isso se torna perigoso, né? E tem mais o terceiro. O terceiro que é aquele, né? Que não é nada, é só uma gripezinha, uma febrezinha, vai passar, e deu. Aí essa pessoa, ela não está procurando atendimento. Então, ela fica o dia um, o dia dois, o dia três, melhorzinha, dia quatro, ela começa a melhorar um pouquinho. e acha que passou o Covid, não vai fazer teste, não vai fazer nada. Daí, eu vou te dar três casos dessa semana que eu tive. Então, nós temos três tipos de pacientes. Então, ó, tem importante para identificar, né? O paciente número um, que é aquele que... É o cara que... Tem medo. Tem medo. Deus livre. Nossa. Não faz nada. Tem aquele que sabe que está com o vírus e não fala para não parar de trabalhar. E tem aquele outro que... Também aí. Também aí. Então, vamos, esses três são os... Depois, nós vamos falar dos que são certinhos. Ele pega, faz o quê, Ivan? Ele fica até o quarto, quinto dia de boa. Ele pode cair naquela estatística que antes, no início, era a maioria que evolui bem, o vírus para. É a fase um. Deu. Passou o vírus. O cara não fez comprometimento, não fez nada. Só que está sendo diferente agora. Eles estão entrando na fase pulmonar, que é quando lá pelo sétimo, oitavo dia, ele começa a ter febre novamente. Sensação de corpo pesado e dificuldade para respirar. Essa semana, eu tive três pacientes que me ligaram já nessa fase. Os três fizeram tomografias e os três estão internados com mais de 50% de comprometimento pulmonar. Nossa Senhora. Só que daí, meu amigo, aí vai ser difícil. Porque agora, tem que esperar o medicamento fazer efeito. principalmente, ele vai usar corticoide, antibiótico, anticoagulante, conforme a indicação. Só que daí, ele precisa de estrutura hospitalar. Às vezes, para receber o medicamento de forma mais rápida, via endovenosa, que a gente fala. E não está tendo isso daqui. Nós estamos tendo que, às vezes, usar mais via oral, que demora mais tempo. E é esse paciente que pode evoluir para a fase 3, que daí já é hospital, UTI, intubação, às vezes. Ou ele pode ficar na fase 2 e vai sair. Tomara que a maioria saia. Então, esse é o problema. O pessoal está deixando para procurar tarde, Ivan. Então, o que eu faço? O cara me ligou. Está com sintomas de COVID? Eu já começo o tratamento precoce, que eu acredito. Já deixei claro. Começo o tratamento precoce. Falo para fazer o exame daqui 3, 4 dias, o RT-PCR, que é o do cotonete. Já vai estar quase acabando o tratamento precoce. Se der negativo, como falta um dia para acabar o tratamento precoce, termina o tratamento precoce. Fez mal para você? Não fez. Entendeu? Beleza. Agora, a maioria que me ligou e que eu mandei fazer sem o teu exame, positivou, Ivan. Positivou. Agora, tu imagina se eles tivessem esperado os 4, 5 dias, a situação teria sido pior. A situação teria sido pior. Doutor, deixa eu falar até para o senhor, porque a gente tem acompanhado sobre essa questão do tratamento precoce e da medicação, que o senhor, como eu também, participamos, inclusive, eu vejo muitas vezes até interagindo os grupos no qual a gente participa junto, de que tem muita gente prescrevendo medicamento sem ser médico. Aí é importante a orientação justamente do profissional. A pessoa diz assim, ah, vamos tomar isso, vamos tomar aquilo. Mas não é assim, né, doutor? Ontem mesmo eu prescrevi um tratamento precoce para uma senhora de 91 anos, onde eu tive que limitar as drogas. Em função do quê? Parte cardiológica, eu sou cardiologista, acredito que a hidroxicloroquina é uma droga segura de uso, mas existe as limitações. Ponto. Então, seja um remédio para o outro pode ser um veneno. Com certeza. Com fome e toma, né, doutor? Pessoal, eu acho que tratamento precoce é com receita médica. Olha o que o doutor está dizendo, gente. Nada de... Porque o vizinho tomou lá, foi tomei 4, 5 comprimidos dias, tinha que estar aqui. Eu tive casos de famílias que eu indiquei... Essa é uma rotina que eu criei. E aí, no tratamento da pessoa, ela falou assim, ah, mas o meu irmão... Ah, mas é que eu aproveitei o teu tratamento também. Falei, olha, eu não posso responder pelo teu irmão. Eu respondo pela senhora. Pelo teu irmão, eu não respondo. Como que tu comprou o tratamento? Ah, eu consegui. A receita foi destinada à senhora. Ponto final. Alguém vendeu? Alguém vendeu. Alguém deu. Alguém deu. É que a caixinha, né, Ivan, vamos ser objetivos. A caixinha dos medicamentos, a maioria vem mais, né? Então, hidroxicloroquina, tu não vai, é só cinco dias? Vem 30 comprimidos, se eu não me engano. O cara dá pra família inteira. Só que, ó, vai ter que responder pelos atos, né? Então, doutor, eu acho que é muito importante, mais uma vez, bater nisso. As pessoas que não façam automedicação. Aham. tem casos na família, de familiares próximos aí, que pegaram e os outros familiares não pegaram e conviviam. E ninguém pegou. Agora, não é que todo mundo vai pegar. Agora, se o teu familiar tá, se isola dele. Tá? Se não dá pra isolar porque é pessoa de idade, cuide o máximo. Máscara, contato, luva, secreções, tudo. Tá? E mesmo assim, você pode não pegar. Ontem à noite, uma paciente me ligou que quer vir cuidar da mãe dela aqui em Xancherê. Ela tá negativa, a mãe tá positiva. Eu falei, o que você quer pra tua mãe? Tu quer cuidar da tua mãe? Quero. Vem cuidar dela. Vai deixar uma senhora em casa sozinha, sem ninguém, às vezes, pra ajudar e se passar mal durante a noite. Vem com as medidas protetivas. Tu tá arriscado a pegar o Covid? Tá. Mas é tua mãe. Doutor, e hoje a gente não pode mais ser parado que o Covid só pega lá as pessoas de maioridade? Não, não, não. Ivan, eu falando com um colega pediatra aí, tá apavorado, essa semana aí também aumentou bastante o número de atendimento de crianças, inclusive crianças que estão fazendo comprometimento pulmonar a partir de oito anos de idade. Várias tomografias com comprometimento pulmonar. Oito anos de idade? É. A partir dos oito principalmente. Uhum. Tá? Outra coisa, assim, como uma experiência que eu tô tendo aí nos últimos dias, aumentou-se muito, tá? a questão do... Que não é lá em março, né? Que a gente veio em outubro, novembro, ali, aquelas quedas, tudo, os pacientes não faziam tanto comprometimento pulmonar. E parece que é algo genético, cara, eu acredito, porque é incrível. Eu tô tratando neste momento várias famílias, famílias mesmo, né? Não é só uma pessoa, é a família inteira. Filhos, pais, namorados que pegaram, estavam no mesmo ambiente. Onde um comprometimento pulmonar, os outros fazem. Já há uma variável aqui também do... Eu acredito que sim, cara, já deve ter uma mutação do Covid aqui, sim. Tá, Ivan? E... E sobre a vacina, doutor? A vacina tem que vir, né? Já toda a área médica já foi vacinada? Já, já, os médicos já estão recebendo a segunda dose pelo hospital, acho que já fizeram toda a segunda dose. Aqui no posto, aqui a maioria, acho que já tá fazendo também, eu vou fazer a minha segunda também, agora já em breve. Acho que... Mas tem que vir pra todos, né, Ivan? Temos que tentar aí, o quanto antes, imunizar a maioria das pessoas, né? Pra tentar, porque a vacina não é a cura, pessoal. A vacina é uma forma de amenizar a doença, tá? Amenizar o vírus, né? Ela não é a cura, né? Doutor, até sobre isso, hoje, pras pessoas que estão acompanhando a gente, qual a orientação que o senhor dá aí como maneira de se prevenir e de se cuidar em relação a esse momento tão difícil que estão passando? Uma coisa que você fala muito, Ivan, eu te acompanho aí nas redes, né? É... Isolamento social, assim, né? Máscara, cuidados, né? Evitar essas aglomerações, pessoal. Procurar em mercado, procurar em locais, assim, só por extrema necessidade, né? Em horários de menores picos, quem pode, vai, vai num horário que sabe que no mercado ali dificilmente vai ter gente, assim, naquele horário, que nem hoje, né? Segunda-feira é um dia que o mercado geralmente é mais vazio. Aproveita, de vez, deixar pra ir quinta-feira, vai hoje no mercado, já faz a compra na semana, já garante pra outra segunda. Comprar carne hoje pra sábado já, não precisa esperar sábado, né? Não tem que ficar aquela história, né? Eu estive em alguns mercados aqui da cidade, final de semana aqui, a gente sabe, a rotina continua, tem que continuar. Eu sou contra, assim, a princípio, look down. Fechar tudo. Fechar tudo. Tá? Mas, assim, realmente, ontem, por ser domingo de manhã, lógico, pré-almoço, né? Mercados com filas enormes, né? Tempo... Mas dá pra diminuir essa saída. Mas dá, né? Máscara, né? De vez, usa uma. Proteção, coloque duas. Gasta um pouquinho mais. Duas, aumenta a proteção. Evita tirar máscara com pessoas que você não tem muita afinidade, que você não sabe. Se olhou alguém com o narizinho já meio escorrendo, tossindo perto de você, já abre um sinal. Se for um amigo teu, já procure ficar um pouco mais isolado desse cara nos próximos dias. porque, assim, tu vai, tu com certeza, tu tem um amigo, tá? Que tá com o Covid e ele não tá te falando porque ele tem aquele receio que nós conversamos, cara. Existe um receio do Covid. O que me ligaram ontem... Entra aquelas situações lá, ou não tem medo, ou não é nada, ou não tem situação do emprego, né? Do trabalho. Vou te dar um exemplo de ontem, cara. Ontem das oito da manhã, mais ou menos, a hora que eu comecei, já tinha acabado de falar com os pacientes que eu estou acompanhando, começou chuva de paciente Covid. Doutor, me ajuda, tô com sintomas. Doutor, me ajuda, tô com sintomas. Doutor, me ajuda, tô com sintomas. Até ontem meia-noite, até agora, só mais um já chamou agora de manhã, quinze pacientes entraram na minha lista que eu tenho. Eu não... 60 pacientes acompanhando, tá? Isso acompanhando de forma que eu faço meu acompanhamento, né? Esses pacientes, todos me questionavam. Doutor, laboratórios estão abertos agora, domingo? Se eu for lá agora e fizer o teste do Covid e der negativo, eu não tô com Covid? Não. Tu deve estar com Covid. Se quiser ir lá fazer, só vai. Eu nem gastaria o dinheiro hoje. Deixa pra fazer daqui quatro, cinco dias. Pra dar aquele falso negativo, falso positivo, né? Vai dar falso negativo. Vai dar negativo. Te garanto. Tem um caso de ontem, o cara me mandou um exame de sangue negativo. Só que fazia poucos dias. Fez o do RT-PCR, que é o do cotonete, já mandou logo em seguida positivo. Ele eu autorizei fazer o do cotonete ontem, porque ele já tava com uma fase já de quatro, cinco dias de evolução da doença. Doutor, eu tô com meus números aqui altíssimos, né? Pergunta-se tanto no WhatsApp, também no Face, nem no Facebook. O senhor, né? Por esse trabalho fantástico que tu faz como amigo, como voluntário, como profissional, né? Porque é muito importante. É muito importante mesmo esse tempo que o senhor doa, em que o senhor podia estar com a sua família, com a sua filha, esposa. O senhor tá lá no hospital, tá lá no posto de saúde, tá lá na área Covid, atendendo, enfrentando e ajudando de forma voluntária. Isso é muito importante. E aqui na rádio, quase já sem voz, que nem tudo isso. Tanto, Dayan, informação, mas obrigado mesmo pela tua participação. Eu que agradeço, Ivan, aí, ó, e a gente fica à disposição pra alguma orientação, pessoal. Mas procurem atendimento quanto antes, tá? Eu acho que só pra passar um número pra vocês, o Covid, ele não tem cura, ele não tem uma droga de cura, tá? Esse dado, desculpa, não é o número, é um dado, ele não tem cura, ele não tem um remédio mágico que mata o vírus, mas existem, então, trabalhos, estudos, que mostram que, talvez, esse tratamento precoce, ele diminua a replicação do vírus. Não é só a hidroxicloroquina, não é a azitromicina, não é a ivermectina, é uma associação de drogas, aonde elas têm o poder junto de diminuir a replicação do vírus, amenizando a evolução. Então, acreditem, que eu recebi esse tratamento e quiser receber, faça o tratamento, mas mesmo fazendo o tratamento, mantenha o olho em sintomas que podem ir piorando gradativamente. Outra coisa, um dado ontem que foi levantado aí nas redes sociais pelo doutor Mauro Tibola, muito bem colocado, em Chapecó tá sendo feito também essas colocações, o pessoal tá usando muito corticoide, Ivan, no início da doença. Nos primeiros dias ali, tá com dor de cabeça, dor de garganta, tão comprando corticoide, às vezes o corticoide não precisa de receita controlada, tá? E tão tomando. Não façam isso, pessoal. Corticoide no início não é uma boa. Nós estamos vendo que os pacientes que estão usando corticoide no início, sem orientação, ou mesmo com orientação de algum colega, cada um tem o poder da prescrição, o poder da caneta. Esses pacientes estão evoluindo de forma desfavorável. Corticoide tem o seu momento no Covid, mas não nos primeiros dias. Corticoide tem que começar ele numa fase um pouquinho mais tarde, aonde está esse processo inflamatório, provavelmente vai começar a acontecer, aí sim entra o corticoide. Mas vou esperar para... Não, não é esperar, tem o momento correto. Doutor, muito obrigado. E isso sirva como alerta em relação à questão da medicação. Isso, isso aí, com certeza. Pessoal, só tome medicamento depois de consultar o teu profissional. Isso aí, vai. Não é porque deu certo para o vizinho que pode dar certo para o vizinho. Não copa... Essa copa de receita aí pode custar caro e depois tu vai chegar num atendimento, vai mostrar que está usando uma medicação e vão questionar para você quem que te deu essa medicação. E aí no desespero tu vai falar, ah, eu peguei do vizinho, eu peguei numa... Infelizmente, às vezes acontece, eu acredito que isso não poderia estar acontecendo, mas acontece numa farmácia. E aí, vamos falar assim, aí a culpa vai ser do vizinho, a culpa vai ser do farmacêutico, a culpa vai ser do funcionário da farmácia que talvez vendeu, né? Então, assim, eu acho que façam as coisas de forma correta e que é o melhor. Obrigado pela entrevista, doutor. Agradeço, um abraço a todos. Doutor André Augusto Martins, sempre muito gentil conosco, excelente profissional e está aí trazendo todas as informações para a gente. Vou para o intervalo, volto já, dez minutos e meio faltando para as oito da manhã. Bom dia, Cidade! Online com você!